Cantina da Silvana. Uma nova opção para o seu almoço em paraíso. Comida caseira feita com carinho. Cantina da Silvana. Ainda oferece Marmitex, comida aquilo e self-service. Ligue e peça seu Marmitex pelos telefones 8861-2420 ou 8822-4102. Cantina da Silvana. Em frente ao Hospital do Coração. Venha já para o Supermercado Erika. Fazer suas compras pagando o melhor preço. É só no Erika. Aproveite. Compre e pague com seu cartão Visa, Master, Assispe e Valecom. Supermercado Erika. Também com preço especial em coxão duro, costela bovina, mandioca e muito mais pra você. Não perca esta oportunidade de comprar economizando. Supermercado Erika. Em frente ao Caique. Eu gosto daquele cafajé. Aquele que não liga e que não me merece. Em São Sebastião do Paraíso, o produtor rural tem à sua disposição a NPK, que oferece produtos agrícolas de qualidade e assistência técnica especializada. A NPK ajuda seus clientes a melhorar sua produção e a solucionar os problemas na lavoura. Todas essas vantagens estão à disposição na Avenida Oliveira Rezende, 1507. Telefone 353531-6400. NPK. Confiança em produtos e assistência técnica. Em Paraíso você encontra agora o Armazém Marinzec. O mercado da sua economia. Onde você encontra tudo o que precisa com qualidade, bom atendimento e o melhor preço. Venha conhecer o açougue mais comentado da cidade. Carne de procedência e qualidade para você e sua família. No Armazém Marinzec você encontra também o melhor para o seu churrasco. Venha conhecer na Rua Glete, número 220, na Vila Santa Maria. Armazém Marinzec. O melhor da sua economia. Olá, está começando o programa Espaço Todo Seu aqui pela TV Sudoeste, canal 31. Estamos de volta, né? Eu fiquei aí um mês sem a programação do Espaço, porque a gente estava fazendo a cobertura das férias do Vinícius, né? Então a gente ficou afastado um pouquinho, porque é muita produção que tem que ser feita. E aí a gente acabou aqui dando uma afastadinha a respeito do programa Espaço Todo Seu. Hoje estamos de volta com o programa Inédito, a gente vai dar agora sequência ao nosso programa. E eu trouxe um amigo, um amigo de longas datas, um conhecido que faz parte do meu convívio pessoal, para que a gente possa bater um papo, até mesmo porque virou advogado, fez direito, se especializou. E eu quero cumprimentá-lo, né? Também levando até você, telespectador aqui do Espaço Todo Seu, uma palavra a respeito de várias situações, principalmente algumas questões envolvendo polêmicas em rede social, que é o nosso forte em relação ao programa. Seja bem-vindo, doutor André. Primeiro, falar um pouquinho de você. André, do quê? Onde você mora? Filho de quem? Casado? Pai? Conta um pouquinho sobre o André. O advogado, o André que cuida lá da Word Video com a esposa. Conta um pouquinho da sua vida. Então, meu nome é André Silva de Faria. Sou formado em Direito pela Faculdade Libertas. Me formei em 2012. Há quatro anos já trabalho com advocacia. Desde o meu terceiro ano na faculdade, eu iniciei meus trabalhos junto com a doutora Silvana Marques. Sou casado com a proprietária da locadora Word Video, a Silene. Quem não conhece a Silene, né? Muita gente conhece ela, né? Sou filho de Dimas Antônio de Faria e Maria Luíza. Meu pai é proprietário da DIFER, Comércio de Produtos Siderúrgicos, onde trabalho com ele também, ajudando na administração da empresa. Tenho duas filhas. Uma do meu primeiro casamento, Ana Clara, com 12 anos. E a pequena Yasmin, de quatro aninhos, que está dando um baile nos pais aí. E eu tenho um de cinco que dá baile mesmo. Não é fácil, não. André, me diga uma coisa. Hoje eu chamei um André aqui, gente, para bater um papinho, para a gente falar um pouquinho sobre previdência, sobre direitos dos segurados, né? Algumas questões envolvendo aí, principalmente perguntas que surgem na rede social, que a gente traz o assunto da rede social até você aqui na TV, para a gente poder popularizar essas conversas. E aí eu queria te perguntar, André, por exemplo, nós sabemos hoje que o cidadão, ele está inserido dentro de uma situação previdenciária. Nós temos o INSS, nós temos trabalhadores que são efetivos, funcionários públicos, por exemplo, nós temos aí o IMPAR, que é no município, nós temos o IPICENG, que é no Estado. Vários setores de previdência, vamos dizer assim. E aí, quando a gente fala em INSS, surge a primeira pergunta. Quem realmente está inserido no INSS e quem não está inserido? Quem realmente pode ser um segurado do INSS e quem realmente pode perder o seguro do INSS? Como que está essa questão, qual que é o seu posicionamento, o seu entendimento, até para que a gente possa orientar as pessoas que estão nos vendo? Então, Marcelo, vamos falar um pouco da previdência social. A previdência, ela é um seguro coletivo, contributivo e compulsório. Quer dizer, você passa a ser um segurado da previdência a partir do momento que você começa a trabalhar. Você começou a trabalhar, você é segurado da previdência social. Então, todo trabalhador, ele não pode, ele deve contribuir com a previdência social. Porque a previdência, ela é de caráter tributativo, ela é um tributo que você vai pagar para poder ser segurado da previdência social. Por ser compulsório, independe da vontade do trabalhador, ele querendo ou não, ele vai contribuir e vai ser, né, assegurado, o segurado da previdência social. Desde que no trabalho, né, com trabalhos lícitos, né. Existe uma margem até para que possa ser descontado dele, essa questão, que vai ser colocado nesse fundo que vai garantir a aposentadoria dele no futuro. É, na verdade, a previdência social, Marcelo, ela está aí para poder cobrir os riscos sociais, né. Quais seriam esses riscos sociais? Seria na questão da doença, né, do auxílio-doença, da invalidez, né, da idade avançada, a maternidade, o desemprego, né, involuntário. Então, são eles questões que podem estar sendo usadas para a previdência social. Entendeu? Existe alguma classe, por exemplo, que a gente pode denominar, por exemplo, que é beneficiário ou dependente, é, é, vou te dar um exemplo, eu sou contribuinte do INSS. Sim. É, eu tenho um filho de 5 aninhos. Se acontecer alguma coisa comigo, por exemplo, ele, ele é meu dependente natural, a minha esposa é minha dependente natural, como que funciona essa relação? Então, entendi. Marcelo, hoje, a previdência social, ela conta com 3 classes de dependentes. A primeira classe seria os cônjuges e os filhos. Os filhos até 21 anos ou maiores de 21 anos incapazes. Essa seria a primeira classe. Primeira classe. São 3 classes, então a primeira esposa e filhos até 21 anos. Isso. Aqueles filhos que são incapazes e têm acima de 21 anos também encaixam nessa classe. Também encaixam nessa classe. A segunda classe. A segunda classe seriam os pais e mães. Essa seria a segunda classe. E a terceira classe, os irmãos. Irmãos até 21 anos, não emancipados, ou maiores de 21 anos, incapazes. Só que, Marcelo, tem uma pequena diferença entre a primeira classe e a segunda e a terceira. A segunda e a terceira classe, eles precisam comprovar essa dependência do segurado. Entendeu? Então, vamos supor, o filho, ele é maior de 21 anos, só que ele é incapaz. Então, as pessoas que estão ali, curadores dele, vai provar que ele é dependente daquele benefício e ele vai poder usufruir do benefício. Os pais e mães também, no caso, eles têm que comprovar essa questão para poder estar recebendo esses benefícios. Só que acontece o seguinte, muitas das vezes as pessoas acham o seguinte, olha, eu tenho uma esposa, um filho e tenho um pai que eu ajudo. Certo? Certo. Se eu vier a falecer, quem vão ser os meus beneficiários? Seria a esposa e o filho. Quem está na primeira classe, automaticamente exclui as classes abaixo. Caso não tenha nem esposa nem filhos, os pais e mães vão assumir a questão. E os irmãos, que seriam a terceira classe, automaticamente seriam excluídos. Então, a primeira classe exclui a segunda e a terceira. A segunda exclui a terceira. Então, é assim que funciona. E como que dentro dessa primeira classe, por exemplo, você falou esposa e filhos, como que funciona a questão da pensão para a ex-esposa? No caso, por exemplo, existe essa questão envolvendo a ex-esposa? Ela encaixa nesse critério ou não? Encaixa, Marcelo. E às vezes a gente pode achar até um pouco que injusto, né? Eu vou explicar assim, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o casal se separa e a esposa requer uma pensão do marido, não para os filhos. Para ela, ela comprova a dependência para poder estar recebendo essa pensão. E ela recebe uma pensão, um exemplo, de 10% do salário que o segurado ganha. E ele contribui com essa pensão e vem contribuindo até então. Em determinado momento, ele falece. Certo? O que acontece? Essa esposa que recebia 10%, ela passa a receber os 100% da pensão de morte do ex-marido. Aí as pessoas me perguntam, ah, mas é ex-esposa, né? Ela como ex-esposa, ela não tem mais nada com ele. Mas a lei permite que essa ex-esposa receba essa pensão por morte. Entendi. Isso no caso da pensão por morte. Agora, você me pergunta, André, e se o rapaz casou novamente? Gente, como é que fica a situação? Ele pagava a pensão para a ex-esposa e se casou novamente. O que acontece? Essa segunda questão é até mais injusta. Por quê? Porque assim que o beneficiário, ele falece, o beneficiário não, o segurado falece, essa pensão, ela é dividida em partes iguais entre os dependentes. No caso, a ex-esposa ficaria com 50% e a esposa atual com os outros 50%. E assim é a mesma forma da primeira classe que eu te falei. Isso gera muita discussão jurídica entre esposas, por exemplo, querendo garantir o 100% de uma pensão ou atual com a ex? Existe essa briga jurídica, por exemplo, para garantir esse direito ou não? Existe, Marcelo. Só que assim, cada caso é um caso. Esse exemplo que eu dei, o marido, ele contribuía com uma pensão para a ex-mulher. Então, nesse sentido, o que acontece? Ela se torna dependente dele. Então, ela teria, em tese, direito do benefício. E a esposa atual, a outra metade. Na primeira classe, acontece da mesma forma. Se o pai falece, tem a esposa e mais dois filhos, esse benefício seria rateado em partes iguais entre a esposa, que seria a mãe, e os outros dois filhos. Certo? Então, é dividido em partes iguais. Qualquer divisão no benefício, são em partes iguais entre os dependentes. Aquele cidadão que esteja nos vendo agora, principalmente o cidadão que não teve contribuição, você que nunca contribuiu com a Previdência, nunca fez nenhum tipo de situação envolvendo essa questão, aí eu te pergunto para que você possa estar orientando essas pessoas. Existe a possibilidade que essas pessoas possam fazer o recolhimento do que já... Por exemplo, eu quero recolher cinco anos para trás, ou eu quero recolher dez anos para trás. Existe algum dispositivo da Previdência que eu possa fazer isso, e aí já preparar lá na frente para que eu possa realmente ter direito para aposentar e tudo mais, ou não? Marcelo, pode. Pode e o cidadão deve recolher esses impostos. Essa contribuição, ele deve recolher. Você pode chegar na Previdência Social, requerer o seu talão e pagar voluntariamente os atrasados, e começar a pagar agora os que você está a vencer. O que acontece, Marcelo? Muitas vezes a pessoa começa a trabalhar e às vezes ela fala assim, ah, eu não sou registrado, então eu não tenho direito. E tem, na verdade tem, todos têm direito. Se você quiser, você pode ser voluntário e estar pagando sua contribuição, independente de registro em carteira ou não, você está contribuindo. E a partir do momento que você contribui, você passa a ter a condição de segurado da Previdência Social. E qualquer daquelas hipóteses que eu disse primeiro, você pode se enquadrar. Entendi. Uma vez, não sei se você chegou a pegar essa reportagem, inclusive foi amplamente debatido aqui na rede social. Quando a gente fala rede social, viu gente? A gente fala principalmente Facebook, que é uma grande ferramenta hoje da rede social. E aí eu queria te perguntar se isso é possível ou não. Vou te dar um exemplo que eu li, eu não me lembro onde eu li isso, mas eu lembro que eu vi algo a respeito, você deve estar mais inteirado dentro dessa área. Por exemplo, a cidadã, ela cometeu um crime contra o seu marido. Então ela foi lá e tirou a vida do seu marido. Mesmo ela tendo cometido esse crime, ela tem direito a receber pensão em cima e ser beneficiária, por exemplo, ter o benefício da Previdência em relação à morte do seu marido ou não? Porque eu lembro que eu li alguma coisa a respeito disso, que teve até uma discussão jurídica a respeito e tudo mais. Existe essa abertura dentro da Previdência para isso acontecer ou não? Existe, Marcelo. Eu falei para você que eu tinha lido em algum lugar. O exemplo que você deu é se a esposa mata o marido, se ela teria direito ao benefício de pensão por morte. Sim, ela teria em tese, sim. A Previdência Social tem entrado na Justiça para coibir esse tipo de ação. Às vezes ela ganha, às vezes não. Mas a lei é omissa quanto a esse tipo de ação. Então, acredito que na maioria das vezes, sim. Existe uma discussão em relação a isso. O direito ao benefício, sim. Muito bem. Gente, o doutor André Silva de Faria, advogado, ele está aqui com a gente batendo um papo sobre Previdência, sobre aposentadorias, um assunto que rende para caramba. Nós vamos ao nosso bloco de apoio cultural. Voltamos na sequência para bater mais um papo com o André. Eu vou tocar no assunto com ele para que a gente possa entender melhor, e foi tema abordado aqui na rede social, em relação àquela questão do benefício para presidiários. O Bolsa Presidiário, vamos dizer assim, que todo mundo tem falado a respeito, todo mundo tem questionado. Ah, é quanto por filho? Existe essa questão de realmente ser valores por filho, né? Que a família do Presidiário recebe em relação a isso. Essa, vamos dizer, Bolsa da Previdência, né? Esse benefício da Previdência. E a gente vai estar esclarecendo já logo no próximo bloco, logo após o Bloco de Apoio Cultural, para que a gente possa estar tirando a sua dúvida. Não saia daí não, já a gente está de volta, rapidinho. Nós vamos ao nosso Bloco de Apoio Cultural, e seguimos aqui com o André falando um pouquinho mais sobre Previdência. Daqui a pouquinho estamos de volta. Cantina da Silvana Uma nova opção para o seu almoço em paraíso. Comida caseira feita com carinho. Cantina da Silvana ainda oferece Marmitex, comida aquilo e self-service. Ligue e peça seu Marmitex pelos telefones 8861-2420 ou 8822-4102. Cantina da Silvana, em frente ao Hospital do Coração. Venha já para o Supermercado Érica. Fazer suas compras pagando o melhor preço é só no Érica. Aproveite! Compre e pague com seu cartão Visa, Master, Assispe e Valecom. Supermercado Érica, também com preço especial em coxão duro, costela bovina, mandioca e muito mais para você. Não perca esta oportunidade de comprar economizando. Supermercado Érica, em frente ao Caique. Em São Sebastião do Paraíso, o produtor rural tem à sua disposição a NPK, que oferece produtos agrícolas de qualidade e assistência técnica especializada. A NPK ajuda seus clientes a melhorar sua produção e a solucionar os problemas na lavoura. Todas essas vantagens estão à disposição na Avenida Oliveira Rezende, 1507, telefone 353531-6400. NPK, confiança em produtos e assistência técnica. Em Paraíso, você encontra agora o Armazém Marinzec, o mercado da sua economia, onde você encontra tudo o que precisa com qualidade, bom atendimento e o melhor preço. Venha conhecer o açougue mais comentado da cidade, carne de procedência e qualidade para você e sua família. No Armazém Marinzec, você encontra também o melhor para o seu churrasco. Venha conhecer a Rua Glete, nº 220, na Vila Santa Maria. Armazém Marinzec, o melhor da sua economia. Estamos de volta com o Espaço É Todo Seu aqui pela TV Sudeste. Lembrando que você pode participar com a gente também, mandando um e-mail aqui no maicelomoraes2.com.br. Manda sua crítica, suas dúvidas, suas sugestões, para a gente poder estar trazendo os assuntos aqui dentro do programa. O programa é feito para você, que sempre acompanha aqui o Espaço É Todo Seu aqui pela TV Sudeste. André, eu queria te perguntar, eu até tinha separado um assunto mais específico em relação a essa questão da previdência. E eu tenho certeza que muita gente está em casa e está nos vendo agora e está fazendo algumas perguntas em relação a essa questão envolvendo realmente aposentadoria. E uma das questões é, por exemplo, eu tenho 35 anos, apesar de não parecer. Você vê que eu tenho a cara de 16, entendeu? Você percebe que eu já escutei o Thiago lá no Master falar, duvido, né? Você vê que eu tenho a carinha de 16 aninho, entendeu? Mas eu tenho 35, viu gente? Então pensa comigo. Eu tenho 35 anos. Se eu quiser antecipar a minha aposentadoria, Eu vou aposentar, eu acredito que contando o meu tempo de professor, mais de imprensa que eu já trabalhei, jornal, ITV, rádio, essas coisas todas, eu devo aposentar com 60 anos. Consigo aposentar com 60 anos. Acredito que eu consiga até mesmo por aquela questão da lei envolvendo ser professor que tem 5 anos a menos, aquela questão toda. Mas a pergunta que eu te faço, tem como eu adiantar essa aposentadoria? Tipo, ah, eu quero aposentar com 50. A minha esposa vai aposentar com 50, eu aposento com 50 e vamos curtir a vida a partir dos 50, viajar demais, andar demais e vamos que vamos. Vamos dizer assim, é possível que isso seja feito ou não? Seria muito bom, né? Se a gente pudesse fazer isso, né Marcelo? Mesmo contribuindo mais tempo ou mais, não pode. Não pode, Marcelo, não pode. Porque é o seguinte, hoje a nossa lei, ela diz o seguinte, né, na Constituição Federal, que o homem tem que ter 35 anos de contribuição, a mulher 30 anos de contribuição. Por idade, o homem teria que ter 65 anos, a mulher 60 anos, né? Aí no caso de rural e algumas aposentadorias especiais, 5 anos a menos nessa questão do tempo. Então aí, se eu entendi bem a pergunta, Marcelo, você quer saber se eu poderia pagar as contribuições adiantadas? É, antecipar a minha contribuição. Antecipar as contribuições. Então, não pode, Marcelo. Por quê? Porque não existiu ainda o fato gerador. O que seria esse fato gerador? O trabalho, né, do segurado. Ele tem que trabalhar e contribuir. Trabalhar e contribuir. Se ele ainda não trabalhou, como que eu vou adiantar, né, essa prestação? Como que eu vou adiantar essa contribuição se eu ainda não trabalhei? Então, trocando em miúdos assim, Marcelo, a Previdência Social, ela não vende, ela não troca o tempo de contribuição. Ela não vende tempo de contribuição pra você. Você não pode chegar e falar assim, olha, eu quero pagar adiantado 10 anos de Previdência. Você chega lá com o dinheiro contado, olha, eu vim pagar 10 anos de Previdência adiantado, porque eu quero aposentar mais cedo, porque eu quero passear com a minha esposa, viajar com os meus filhos. Infelizmente, isso não pode acontecer. Porque não houve esse fato gerador, que seria o trabalho. Não havendo esse fato gerador, vamos pensar. Vamos pôr que uma pessoa adquira uma doença, por exemplo, e ele não fez nenhuma contribuição até hoje. Ele não é contribuinte do INSS. Mas ele, de repente, adquiriu uma doença mais grave, um problema no coração que impede ele de trabalhar, ou um câncer que realmente um impeça de trabalhar. Essa pessoa, existe alguma cobertura da Previdência que possa ela ter direito a solicitar ou não? Então, Marcelo, se ela nunca contribuiu, né? E se ela não tem essa idade para poder conseguir o benefício da aposentadoria, é muito difícil ela conseguir. Nenhum auxílio doença, um auxílio... Ela pode conseguir algum auxílio assistencial, né? Mas nada, acredito, vinculado à Previdência Social, até porque a Previdência, ela é... Como a pessoa tem uma questão de assegurado, então ela é um seguro, como se fosse um seguro. E se você não paga um seguro, você não tem direito a usufruir dele. Tá, mas vamos pensar. Vamos por uma linha de raciocínio. Nós acabamos de ver a questão envolvendo de quem não tem nenhum tipo de contribuição e que adoeceu e realmente não vai ter esse tipo de benefício, vamos dizer assim. Mas aí, de repente, um cidadão, ele comete um crime, está preso, e aí surge o auxílio reclusão. Então, bom, porque é o grande debate hoje da sociedade, em cima das redes sociais, em cima de rodinha de esquina, é... O caboclo está preso, a gente já paga as despesas dele estando na cadeia, tem alimentação e tudo mais, que não é barato, nós sabemos que não é barato, e ele ainda tem direito a um auxílio reclusão. Como é que funciona essa questão do auxílio reclusão? Então, Marcelo, existem muitas dúvidas a respeito desse assunto. Então, como eu disse anteriormente, a Previdência Social é um seguro coletivo, contributivo e compulsório. Então, a partir do momento que você contribui, você tem direito a ser segurado da Previdência Social. Se você não contribui, não tem o que você pedir em questão de benefício. Para a Previdência Social. Então, um exemplo. O rapaz foi preso, certo? E ele nunca contribuiu com a Previdência. Ele tem direito ao auxílio reclusão? Não, ele não tem. Porque ele nunca foi contribuidor da Previdência Social. Ele nunca contribuiu. Então, ele não tem direito ao auxílio reclusão. Deixa eu exemplificar para você aqui e ilustrar um pouco. Nas rodas sociais, nas redes sociais, nas rodinhas, como você falou, questiona-se muito assim. Ah, a gente já paga muito caro para o preso ficar lá e tal. E ainda, esse rapaz ainda tem direito a esse auxílio reclusão, né? Isso é um absurdo. Eles ganham mais do que a gente que está aqui fora trabalhando. Então, gente. Funciona da seguinte maneira. Hoje, no Brasil, isso é uma média, uma estatística. Existem aí cerca de mais de 550 mil presos, né? E que recebem o auxílio reclusão, se eu não me engano, apenas 41 ou 42 mil. Então, isso é... 10%. Menos que 1%, né? É, 40 mil para 500 mil é... 550 mil, menos que 10% que recebem esse auxílio reclusão. Então, é o seguinte, o rapaz estava trabalhando e ele cometeu um delito, ele contribuía para a Previdência Social. Então, ele vai ter direito, sim, ao auxílio reclusão. Aí, você me pergunta, mas André, é muito injusto um auxílio reclusão que hoje, hoje, Marcelo, o teto do auxílio reclusão é de R$ 1.025,81. Não se ganha mais que R$ 1.025,00. Do auxílio reclusão, não. Só que as pessoas questionam o seguinte, Ah, mas... A questão de filho, aquela quantidade de filhos, não. Isso, R$ 1.000,00, né? R$ 1.000,00. R$ 1.000,00 por filho, né? O rapaz vai tirar aí R$ 3.000,00, R$ 4.000,00. Compensa ele ficar preso do que ele ficar na rua. E não é assim que funciona, né, Marcelo? Esse benefício é um teto, esse valor que eu passei pra você de R$ 1.025,81, é o teto do auxílio reclusão. O que significa esse teto? Hoje, ele vai receber, o preso que contribuiu, ele vai receber 100% do valor do salário que ele estava registrado por último. Então, se ele estivesse registrado com um salário mínimo, ele vai receber um salário mínimo. Ele não. A família dele vai receber. A família dele vai receber e isso vai ser pras despesas da família. 100% do que ele ganhava. 100% do que ele ganhava. Entendeu? Então, se ele ganhava um salário mínimo, ele vai receber um salário mínimo de auxílio reclusão. Se ele ganhava um salário e meio, um salário e meio, dois salários e assim por diante. Mas, até R$ 1.025,81. O auxílio reclusão, ele é pago pro preso até esse valor. Acima desse valor, o preso já não tem direito ao auxílio reclusão. Entendeu? Então, se ele recebia R$ 1.025,81, ou menos, ele tem direito ao auxílio reclusão. Se ele recebia a mais, ele não tem direito. Isso que funciona. E esse benefício, ele é dado à família. À família. Ele não teria direito, por exemplo, mesmo ele ganhando a mais, mas ganhar os R$ 1.025, a menos? Exemplo, se ele tinha um salário de R$ 2.000,00, ele não pode pleitear que queira ganhar os R$ 1.025,00? Não, a lei não permite. Se eu não me engano, a lei 8.213, de 91, no seu artigo 80, se eu não me engano, coloca muito bem isso. Então, ele vai receber somente inferior ou igual ao teto do auxílio reclusão. Existe uma, tipo assim, como que a Previdência controla que ele está cumprindo realmente a pena e que ele tem... Porque, de repente, o caboclo é tão esperto, por exemplo, ele sai da cadeia e continua recebendo. Existe algum dispositivo de lei que possa estar regulando essa questão ou não? Então, o auxílio reclusão, ele é colocado ao preso que está no regime fechado ou semiaberto. A partir do momento que ele passa a vigorar o regime aberto ou que ele seja solto, cessa esse auxílio reclusão, certo? E, para ele ter direito a esse auxílio reclusão, a cada três meses, ele tem que apresentar, a família tem que apresentar na Previdência Social, um atestado prisional que o rapaz, ele está preso para ele poder ter o direito ao auxílio reclusão. Caso contrário, se a família não apresentar esse atestado, cessa também o auxílio reclusão e ele para de receber, tá? Às vezes, algumas pessoas me perguntam, mas existe uma carência? Porque alguns benefícios necessitam de carência, outros não, né? De um certo tempo de contribuição para você poder usufruir desse benefício. No auxílio reclusão, não existe carência, entendeu? Então, se ele contribuiu com apenas dez parcelas da Previdência e ele vai preso, se ele requerer, ele passa a ter direito ao auxílio reclusão, sim. Então, não existe uma carência. Bacana. Muita gente interpreta essa questão do auxílio reclusão de uma maneira e o debate é amplo em relação a isso, porque tem a discussão, há a quantidade de filhos, né? E se fala muito a situação envolvendo essa questão do auxílio reclusão. Ô, André, nós vamos ao nosso bloco de apoio cultural, voltamos já já. Quero te convidar sempre a estar participando aqui com a gente do nosso programa. Você pode mandar um e-mail aqui no maercelomoraes2, arroba-bol.com.br Suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões, seus elogios, né? Quer sugerir pauta também? Pode mandar para a gente. A gente vai para o nosso bloco de apoio cultural, voltamos já já. O terceiro é mais curtinho, porque a gente extrapolou um pouquinho aqui nesse segundo bloco para falar sobre esse auxílio reclusão. E a gente volta já já, logo após o bloco de apoio cultural. Não saia daí. Cantina da Silvana Uma nova opção para o seu almoço em paraíso. Comida caseira feita com carinho. Cantina da Silvana ainda oferece Marmitex, comida aquilo e self-service. Ligue e peça seu Marmitex pelos telefones 8861-2420 ou 8822-4102. Cantina da Silvana, em frente ao Hospital do Coração. Venha já para o Supermercado Érica. Fazer suas compras pagando o melhor preço é só no Érica. Aproveite, compre e pague com seu cartão Visa, Master, Assispe e Valecom. Supermercado Érica, também com preço especial em coxão duro, costela bovina, mandioca e muito mais para você. Não perca esta oportunidade de comprar economizando. Supermercado Érica, em frente ao Caique. Eu gosto daquele capaz é, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Em São Sebastião do Paraíso, o produtor rural tem à sua disposição a NPK, que oferece produtos agrícolas de qualidade e assistência técnica especializada. A NPK ajuda seus clientes a melhorar sua produção e a solucionar os problemas na lavoura. Todas essas vantagens estão à disposição na Avenida Oliveira Rezende, 1507, telefone 353531-6400. NPK, confiança em produtos e assistência técnica. Em Paraíso você encontra agora o Armazém Marinzec, o mercado da sua economia, onde você encontra tudo o que precisa com qualidade, bom atendimento e o melhor preço. Venha conhecer o açougue mais comentado da cidade, carne de procedência e qualidade para você e sua família. No Armazém Marinzec você encontra também o melhor para o seu churrasco. Venha conhecer na Rua Glete, número 220, na Vila Santa Maria. Armazém Marinzec, o melhor da sua economia. Estamos de volta com o programa Espaço Todo Seu, o último bloco aqui dentro do programa. A gente bateu um papo bacana em relação à Previdência. É um programa informativo, né? A gente quer levar informação de qualidade para você que nos acompanha aqui dentro da TV Sudoeste. Levar informação de qualidade. E esse é o meu grande objetivo com o programa. A gente grava com muito carinho isso aqui para que você possa realmente ter aí em casa um programa que realmente vá te tirar as dúvidas daquilo que você está com dúvida realmente. André, recentemente, aí eu quero te perguntar. Você é um frequentador do Espaço Todo Seu? Sempre tem visto postagens suas, inclusive, como cidadão efetivo em relação a serviços bancários, principalmente. Como que você vê esse crescimento da rede social nessa questão da ligação cidadão, cobrança, direito, política? Como que você enxerga toda essa engrenagem? E te perguntar se realmente você é um leitor assíduo do Espaço Todo Seu. Marcelo, eu sou um leitor, sim, assíduo do Espaço Todo Seu. De vez em quando eu acabo postando algumas coisas ali que... Comicha, né? É. Comicha. Acaba desagradando algumas pessoas, assim, né? Por assim dizer, mas eu acredito, sim, que a internet hoje é uma ferramenta muito boa, né? E através até de algumas reclamações minhas, eu pude perceber que houve mudanças, né? No que eu estava pleiteando, né? Então, eu agradeço até, né? Eu fiz algumas reclamações na questão de atendimento bancário e não sei se por minha causa, né? Pelo debate na rede social, mas eu vi que houve mudanças, entendeu? Então, eu agradeço a essas pessoas que atenderam, né? Não só ao meu pedido, mas ao pedido da população, né? E eu acredito, assim, que as pessoas, elas têm que reclamar, sim. Elas têm que reivindicar o seu direito. Porque nós já temos tantos deveres, Marcelo, né? A gente já paga tanto imposto, a gente já tem que fazer tanta coisa. E por que, então, não requerer os nossos direitos, né? A gente só tem deveres a fazer? Não, a gente tem direitos a receber também. Então, eu acho que a internet hoje está aí para o pessoal expressar seus sentimentos. Mas, lógico, né? Tem que ter um bom senso também, né? Que, às vezes, a gente vê nas redes sociais muita coisa que, às vezes, acaba se tornando até meio chato da gente ler. Não pela questão de tamanho, de texto, alguma coisa mais chata, por palavreados colocados ali. Então, tudo hoje, Marcelo, com educação se resolve. Educação cabe em qualquer lugar, tanto no espaço físico quanto na internet, né? Então, eu acho que a internet é uma ferramenta excelente, sim. Por falar em internet, sabe o que eu... Por essa entrevista que a gente fez aqui, sabe o que eu queria ver com você? A possibilidade, não sei se você tem tempo hábil para isso, E eu vou aproveitar, realmente, justamente esse momento, né? Que eu estou... Quem me conhece sabe que eu faço exatamente disso. Eu jogo o laço, é agora, né? Eu quero te convidar, não sei se é possível ou não, né? Porque surgem muitas dúvidas aqui no grupo. Muitos assuntos. Você é conhecedor, você sabe do que eu estou falando. Diariamente, diversos assuntos. Muita coisa. E muita coisa, a gente não consegue dar a resposta correta, porque existe um tempo muito distante da gente ter que mandar pergunta, pautar, ir gravar e tudo mais. Queria ver com você a possibilidade de você ser um... Vamos dizer assim, um... Uma pessoa que vai tirar dúvidas que surgirem aqui no grupo, na rede social. E aí, vamos colocar entre aspas, tirar dúvidas de assuntos que estejam sendo debatidos aqui na rede. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ah, recentemente a gente viu lá um problema envolvendo o código do trânsito, né? Você, inclusive, teve um probleminha lá com a sua motinha que você estava contando aqui na rede social. Muita gente entrou lá na sua postagem e foi comentando, e eu vi que uma das pessoas colocou um artigo interessante para que você pudesse resolver o seu problema. Entendeu? E não sei se é possível, não sei se você concordaria em participar de um espaço, cinco minutos, seis minutos, sete, que seja, por programa. Porque, André, é muita coisa, cara. É muita coisa que chega aqui para nós para que a gente possa dar informação correta aos nossos telespectadores. Queria te fazer o convite, se é possível ou não, você participar desse bate-bola com a gente toda semana. Vem aqui, a gente grava, eu te passo o assunto, até mesmo pela rede social, você prepara a resposta, vem aqui, grava e a gente coloca no ar para dar informação para a população correta. A população precisa, uma informação precisa, uma informação coesa e que as pessoas saibam a quem procurar, a quem recorrer, né? O que eu quero é mostrar para as pessoas a quem elas devem recorrer. Só isso. Se é possível contar com você em relação a esse projeto. Claro, Marcelo, né? Como que eu poderia negar um pedido seu, né? Como você disse, nós somos amigos de longa data aí. E eu fico lisonjeado, assim, pelo convite, né? Com tantos profissionais na cidade e tudo. Eu aceito, sim, Marcelo. É um desafio aí para mim. Vamos, vamos caminhar. É coisa simples. Eu quero dizer para você, coisa simples. Exemplo. Vou te dar um exemplo claro. Semana que vem, por exemplo, você poderia já preparar algo em relação ao trânsito, né? Por exemplo, o cidadão que sofre um acidente de carro, né? Ele foi internado, está lá com problemas, quebrou uma perna. Ele tem direito a receber alguma coisa por esse acidente? Existe algum seguro? Porque existe o seguro DPVAT. A gente gostaria... O que eu quero é levar a informação para o cidadão onde ele fala, não, eu posso procurar o correio, né? Lá no correio eu tenho que preencher um formulário, levar o boletim de ocorrência. E quem daria essa informação, precisa, essa informação de, vamos dizer, qualidade, de onde procurar, seria você. Uma coisa eu já te falo. Nós iremos tomar um tempo seu aí de 15 a 20 minutos por semana para que eu possa gravar com você. Você vem aqui na TV, a gente grava e leva a informação para o cidadão, né? Claro. Pode ser? Pode, claro. Pode contar comigo. Esteja convidado a partir já de semana que vem. Você já vai... Nós já vamos te passar as pautas já para você poder vir aqui falar para a gente, poder levar a informação para o pessoal. André, eu quero te agradecer, né? Não sei se a gente falou tudo que eu havia lhe mandado, que eu iria estar te perguntando em relação a essa questão da previdência, né? Principalmente envolvendo em NSS. E queria te agradecer a sua presença, né? O seu sim desde o início em relação a isso. Te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, se dispondo desse tempo e levar a informação para as pessoas que acompanham o espaço. Eu que agradeço você, Marcelo, por ter me convidado, né? A participar da sua reestreia, né? Pois é. Da sua volta aí. Eu fiquei um mês só, porque eu estava cobrindo as férias do Vinicão, né? Agora estamos de volta. Fico agradecido pelo convite. Fico mais uma vez, né? Lhe digo que estou lisonjeado pelo convite, de estar vindo aqui semanalmente. Para mim vai ser um desafio muito grande, porque nós esperamos, assim, esse tipo de convite, né? Para nós que estamos, entre aspas, frescos no mercado, né? Mas eu acredito que tudo na vida tem um propósito, né, Marcelo? Então eu acho que vai ser bom para mim, vai ser bom para o programa, né? E vai ser bom para a população, sim. Eu acho que é aí que está a grande sacada. E estar bom para as pessoas que nos acompanham, né? Porque a gente faz programa aqui para quem está lá do lado da telinha agora assistindo a gente, né? Essa é a grande sacada. Se a gente conseguir realmente tirar as dúvidas das pessoas que chegarem até nós, eu acho que é o grande... Já está valendo o programa. Eu acho que é por aí. E acho que o caminho é esse e não tem porquê dar errado, né? Obrigado pela sua presença. Obrigado. Você, Marcelo. Tá aí, gente. Mais um espaço é todo seu aqui pela TV Sudoeste, canal 31. Lembrando você que todo cidadão tem os seus deveres, né? Nossa, como o cidadão tem os seus deveres. Pensa comigo. Você paga imposto numa pasta de dente que você compra. Você sabia que uma caneta que você compra está embutida aqui? Uma porcentagem de imposto, né? Gasolina, tudo. Qualquer um computador. Se você comprar um celular, você está pagando os seus impostos. Se você tem um carro, você paga o IPVA. Não é verdade? Vários impostos. E aí, a partir dos impostos, começam a surgir alguns direitos para você. Principalmente ter uma saúde de qualidade, né? Uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade. E isso faz com que a questão de direitos e deveres vá se equilibrando. Só que nós sabemos que os deveres estão muito altos e os direitos estão muito altos. Porém, os direitos estão sendo deixados de lado. Nosso objetivo aqui com o Espaço é Tudo Seu é levar a informação para você que você tenha realmente o seu direito preservado, né? Nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém ou comprar briga com ninguém. Nós queremos levar a informação para que o cidadão possa realmente, na hora que ele estiver em casa, falar, poxa, eu não sabia disso, né? Eu acho que isso realmente eu posso ter direito, né? Você sabia que, por exemplo, se você tem aí na sua receita escrita aí uma cirurgia urgente, tá urgente na sua receita, você sabia que você tem direito a entrar na justiça e pedir que seja feita a cirurgia em caráter de urgência? Você não sabia disso, né? Mas você tem esse direito. O grande problema das pessoas, às vezes, é não saber o direito que tem, né? E, às vezes, a gente é só levado a cumprir com os nossos deveres. Nosso objetivo aqui é fazer com que um programa de informação seja realmente um programa de informação para você que nos acompanha. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito aqui com a gente. E, mais uma vez, durante a semana vai ter o reprise desse programa, reprise no sábado, reprise no domingo, né? Com esse inédito hoje na segunda-feira. E aí, na outra segunda, mais entrevistados aqui, para a gente estar batendo esse papo em relação a diversos assuntos. E agora, com a presença também do Dr. André, que vai tirar essas dúvidas que a gente vai estar demandando para ele. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu respeito, e, principalmente, pela sua audiência que está acompanhando aqui com a gente. Até semana que vem, se Deus quiser, porque você sabe que aqui o espaço é todo seu. Cantina da Silvana Uma nova opção para o seu almoço em Paraíso. Comida caseira feita com carinho. Cantina da Silvana Ainda oferece Marmitex, comida aquilo e self-service. Ligue e peça seu Marmitex pelos telefones 8861-2420 ou 8822-4102. Cantina da Silvana Em frente ao Hospital do Coração. Venha já para o Supermercado Erika. Fazer suas compras pagando o melhor preço é só no Erika. Aproveite! Compre e pague com seu cartão Visa, Master, Assispe e Valecom. Supermercado Erika. Também com preço especial em coxão duro, costela bovina, mandioca e muito mais para você. Não perca esta oportunidade de comprar economizando. Supermercado Erika, em frente ao Caíque. Eu gosto daquele cafajé. Aquele que não liga e que não me merece. Que só faz coisa errada e que me enlouquece. Em São Sebastião do Paraíso, o produtor rural tem à sua disposição a NPK, que oferece produtos agrícolas de qualidade e assistência técnica especializada. A NPK ajuda seus clientes a melhorar sua produção e a solucionar os problemas na lavoura. Todas essas vantagens estão à disposição na Avenida Oliveira Rezende, 1507, telefone 353531-6400. NPK, confiança em produtos e assistência técnica. Em Paraíso você encontra agora o Armazém Marinzec, o mercado da sua economia, onde você encontra tudo o que precisa com qualidade, bom atendimento e o melhor preço. Venha conhecer o açougue mais comentado da cidade. Carne de procedência e qualidade para você e sua família. No Armazém Marinzec você encontra também o melhor para o seu churrasco. Venha conhecer na Rua Glete, número 220, na Vila Santa Maria. Armazém Marinzec, o melhor da sua economia. E aí E aí Música